Deixa eu te perguntar um bagulho aqui, irmão. Quantos negócios que você tem? Só loja mesmo. Então eu vou te dar um conselho, irmão. De graça, hein? Diversifica, né? Tá ligado? Pensa... Restaurante, né? Pensa boate. Pensa posto de gasolina, lava rápido, pousada, essas porra todas. Quanto você acha que custa uma gin tônica? O gin, a tônica, o barman? Quanto você acha que custa a atração da casa aqui, os artistas que vêm cantar? Custa quanto eu quiser, irmão. Custa quanto o dono da porra toda quer, tá ligado? Entendi, irmão. Que nem o hipernote de motel, essas paradas aí. Exatamente, né? Tem que diversificar, irmão.